E aí pessoal, beleza? RimaSlowHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho, por estar sempre me apoiando todos os dias aqui no canal RimaSlowHD. Agradeço a todos vocês, agradeço de coração pelos 500 mil inscritos, um aos 600 mil inscritos, deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e batalhas para eu reagir junto com vocês. Bora lá reagir às batalhas, às melhores encaixadas. Vai apanhar na leite, não é navio, vai morrer na cachoeira, tubarão, cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal, já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau, já que você falou do pica-pau, essa derrota pra mim primeira vez nessa indústria vital. Você é o Luiz, espalha lixo, sem maldade eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso, e sem maldade mano, você tem que vir buscar na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar. Alegado, eu não julgo, eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus a meu julgo. Você tá entendendo na humildade, o Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha a verdade. Sua verdade é tudo verso momentâneo, vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. Bravo, brabo, brabo, brabo. Magrão maçã, né? Rima! E agora você já mostrou como que você é vacilão, vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com o cara de bobão. Isso não são argumentos, agora eu te valo que eu demonstro meus talentos. Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento, do Magrão é replay, a minha é melhores momentos. Melhores momentos no YouTube, sem maldade eu tô chamando, cadê o doutor Rancho Cruz? Tomou um pau na segunda-feira, pica pau, derrubou a árvore, tô gritando. O Magrão maçou demais na batalha. Da hora, da hora. Fatality do Salvador, hein, rapaziada? Deixa o like e se inscreva no canal, só bora. 1, rima. Boa, boa, boa. Fatality agora do Johnny, hein, Fatality do Johnny. Da hora, né? Eu não caibo no barril, isso pode ser, eu escutei barril de rap e esse cara vai descer, porque ele foi normal, só que ele foi do lado. As ricas foram afanadas pelo ser furtado. Anuncio, esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril. Tanto improvisado, você acaba ganhando em mim se você for furtado. Mas acaba em mim, você não faz freestyle, vai ter uma aula com o prefeito Girafales, quando eu vou te falar uma parada, olhando a sua cabeça eu achei a bola quadrada. Fatality bravo do Salvador. Deixa o like e se inscreva. Agora tem salsa e também tem gripe, agora já matam, agora é certo pra medo. Você se liga do vagabundo que quando eu tojo manda pique tiro de bazuca. Porque mano é o vindo quieto, acho que faltou o respeito. Essa aqui é a minha sombra e essa é a sombra do barril. Marra de barro, eu trago porque você tá de mar. Na verdade eu vou te bater, porque no final você não tem cara. Então se aclama, menos você se amarra. Porque na batalha você toma um pau. Você esqueceu, você se futeu. Eu sou o nega nas primeiras, você não é original. Para que ele não é original. Só que agora é o Thiago que vai te matando em cima da instrumental. Acho que você não entendeu, porque você é ramelão e você vai pagar de cuzão. Hoje eu vim pra mostrar quem representou e quem sai em vergonha não pode tirar cuzão. Calma, 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 seu arrombado. Os garotos pretos tão conversando. Se você puder, espera um pouquinho ali do lado. Por isso agora, pra ficar quieto. Eu sou a sombra do Barreto, então eu uso a rima dele. Porque eu sou do verdadeiro. Você fala do Barreto, porque que você quer babar ele. Se você quer babar o Barreto, então você babar primeiro. Eu vou crescer na imprimização. Você também não é preto, meu amigo. Com você é fruto pra miscigenação Mas ao fora você vai perder É o flow de trap, é o flow de boom bap O Greg é lá que tá conversando Quer perder pro Chris ou quer perder pro Greg? Oh, 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 oh Saudade, saudade, saudade Eu vou, que sou a Greg? Não se neg, ou não se neg Aqui na sábado, tira, oh Eu faço flow, dou um show Acabou com a vida, ele que é o Greg Isso é moleque, porque você nunca guia do Ghetto Realmente você é o Greg Porque você vai ser a sombra do Pedro Yeah, oh, 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 oh Então é chupa sim, guri Pega a visão, irmão Que esse papo é pra você Você fala pra eu esperar, com certeza Sabe que agora, mano, você corre perigo Se eu tiver lá de canto da Suave Eu vou tá aplaudindo a vitória dos amigos Se eu quero é o seguinte Eu vou mandar rima que você não esperava na parada Realmente eu tenho que me aposentar Porque se eu continuar, o guri nunca vai arrumar nada Oh, 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 oh Aí, ó, nunca vou arrumar nada Mas sempre vou bagunçar tudo Campeão de temporada, três fatales de seguido O que que cê quer vir falar de mim? Enquanto isso, o Thiago tem história, sobrenome e um pai rico E é a sombra do meu sim, porra Então agora aprende, meu mano Nós viemos do Ghetto Mil e quinhentos anos de miscigenação Com portugueses no Brasil Pra um preto falar que eu não sou preto, porra É muito mais escura, só diferente Mas me sinto bem triste, se criando na sua frente Aê, eu faço freestyle pra toda a gente Por isso que eu digo que você é bom semente Você puxou a vibe, agora na batida Que bom que puxou o grito, é o último da sua vida Nada de risco, nada de risco Se eu gritar, quando eu te vejo, mano Sem problema, vim fazendo o que eu amo Tu vem comigo, blanca que te bate Sempre atrás e te proviso Noite perto do escuro, amanhã se seco ela Se pode, olha minha costa o filho dela Sei, pop, então vou te dar uma moral Que é onde tem hip-hop A noite é escura, vou te amassar Tomar do óculos de sol Porque eu nasci pra brilhar Onde se é que eu falo, hein Só que você se fudou, porque amanhã sempre vem É isso que eu falo, tá ligado, se assemelhe Se eu já bati no Dudu, imagina na cópia deles Mas que ruim Tiago é maçom, Tiago é maçom, né Da hora, da hora Tiago tá inspirado, velho Eu também vou morrer fazendo o que amo Dominar a esquina Você morre puxando o vibe E eu morro fazendo rima, ok Já que você é ruim Eu sou cover do Dudu Você é o trouxa do Leãozinho Não, 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 vai Eu tenho um jeito, Leãozinho Porque eu tô fazendo rima desse inicio ao fim Ele fez história da improbização É o melhor da antiga É o cúmulo dessa nova geração Olha, olha, olha Não, não, não Fatality, mais um Fatality do Blackjack Tr 딱 Não, três, dois, um Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor no compromisso Quem é o melhor não precisar gritar Deixa que eles façam isso Sinceramente Vai se fuder Cê vê o que o Healdino Kid é melhor que você Só que você que vai se fuder sem desmerecer, deixa que eles fazerem isso, mas ninguém faz isso por você. Aí você fala do nozinho, tá ligado? Isso não adianta, eu tenho 10 aldeia, o nozinho 15. E você, cuzão, tem quantas? Repara nessa vibe, se não toca Detroit, tu nem sabe fazer freestyle. Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, porra. Adoro, adoro. É isso aí, tem que respeitar quando é Schuller MC. O Pramos, pra mim tá RJ, vim cobrar um resultado roubado do RJ. Calma meu amigo, sem perder seu time. A resposta é primeiro pra você, você deu falha. Se não tiver Detroit, não vai ter falha. E se não tiver gatação, você não tem batalha. E o que quer adiantar, você não vai além. Eu não vou falar porque é talento aqui, você não tem. Vida do Manchester City, você entendeu bem? De Bruyne, só ganha com a assistência de alguém. Mas aí você tá ligado, pra ter gastação, o otário tem que ser gastado. É hilário, então se tem gastação, sempre tem um otário. Sempre tem um otário e é você, seu arrombado. Eu faço a levada e você ficar de lado. Quando bem improvisado, faço um desafio. Não manda gastação e você não fala, tá ligado. Mano, mano, mano. Que se foda arrombado. Que se foda arrombado. Faz o que quiser e permanece no passado. É ruim no Detroit. Vai perder pro Breno. O puto nunca vai ter fit. O Krauk muito menos. Fatality brabo, mano, do Breno. Essa batalha do Krauk, Shula versus Breno e Tubarão foi interessante. Eu gostei muito dessa batalha. Tubarão respondeu bem. O Breno respondeu bem. Essa última do Breno foi boa. Eu gostei muito. Se inscreva no canal RimaSulo HD. Rumo aos 500 mil inscritos. Deixe nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSulo HD. Deixe aqui nos comentários as batalhas que você mais gosta. As batalhas que você quer que eu faça a reação aqui no canal. RimaSulo HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. RimaSulo HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.